Fala pessoal, meu nome é Felipe Persigo. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma criptomoeda que já foi até mesmo destaque na revista Rolling Stones. E essa criptomoeda em questão é uma criptomoeda do mundo da música, do mundo artístico. Exatamente, estou falando da criptomoeda chamada Audios. E nesse vídeo eu quero te explicar a história, como ela funciona, para que ela serve e se vale a pena você investir parte do seu capital nela. Mas antes de a gente continuar, faz o seguinte, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, clicando no botão aqui em inscrever-se. Se você já está aqui mais algum tempinho, seja bem-vindo também. Já aproveita e deixa aquele like no vídeo, para que a gente possa curtir esse conteúdo e ele chegar a mais pessoas. Criptomoeda Audios. O que essa criptomoeda tem de tão especial? E por que de fato ela começou a ganhar destaque no último ano? Primeiro a gente precisa entender qual é a sua proposta, qual é a sua ideia. Nós vamos dar uma olhada na ideia mais a fundo, Mas basicamente a Audios é uma criptomoeda voltada a produtores musicais, pessoas que desenvolvem músicas, conteúdos, até mesmo produtores de infoprodutos. Já vou te explicar o porquê disso. Mas a Audios foi uma criptomoeda que ganhou muito destaque, principalmente quando ela apareceu na revista Rolling Stones, como uma grande proposta, como uma grande ideia de trazer o empoderamento, vamos assim dizer, dos produtores musicais, dos grandes produtores de conteúdo, para que eles pudessem monetizar então os seus conteúdos, as suas músicas, sem depender de uma plataforma terceira. Caso você não saiba, hoje quando nós vamos produzir conteúdo, até mesmo aqui no YouTube, nós dependemos do YouTube colocar os seus anúncios no vídeo, e a gente recebe uma parte desses anúncios, uma pequena parcela. E aí a gente acaba ganhando pouco dinheiro, realmente muito pouco, por visualização, centavos, e você precisa ter uma grande gama de visualizações para começar a ganhar um valor, sendo que boa parte fica para o próprio YouTube, aqui no caso o Google. Nós temos também plataformas de entretenimento, nós temos aí, por exemplo, plataformas musicais, onde o Royalties é, de certa forma, comido pelo gerenciador da plataforma. E a Audios vem com uma proposta de você tirar esse intermediário e permitir que nós, produtores de conteúdos ou artistas, pessoas que trabalham nesse ramo, possam ganhar mais dinheiro de certa forma. Então, a Audios, ela surgiu basicamente no 2020, no segundo semestre de 2020, então é uma criptomoeda aí que tem menos de um ano, ela acabou surgindo no hype das criptomoedas, mas ela ganhou bastante destaque, principalmente porque ela já tem mais de 5 milhões de usuários, desde brasileiros, americanos e outras pessoas, porque essas pessoas podem colocar essas músicas, os seus conteúdos lá dentro e receber dinheiro com base na monetização que eles criaram. Sem contar que, recentemente, eles anunciaram uma parceria com o TikTok para que você pudesse gerenciar tudo lá dentro. Então, isso fez com que a criptomoeda, primeiro, crescesse muito em questão de visibilidade, o seu preço explodiu e também ela acabou a ser usada mais e mais vezes. Então, isso é muito bom, inclusive, para uma criptomoeda nova. Você já fazer uma parceria com o TikTok e já começar assim não é pouca coisa. Mas vamos dar uma olhadinha um pouquinho na história, quem criou, qual é a grande proposta dela, para a gente entender se vale a pena alocar uma parte do capital ou não. E falando na história da moeda, como que ela fundou, quem foram os fundadores. Então, o white paper da Audis foi publicado em outubro de 2020 e, de fato, é muito nova essa criptomoeda. E até me assusta o quão rápida a escalada de parceria que ela teve. Então, isso é muito bom, muito positivo, até um ponto já positivo aqui. Quem foram os fundadores? Ela foi escrita, na verdade, em seis mãos. Eu já vou te explicar quem são essas pessoas. Eu vou ler o nome delas aqui, porque são nomes difíceis, mas o editor vai colocar aqui na tela para nós. É o Rony Romborg, os engenheiros de software também, SidSafe e Harris na garage. Além de Rony, a Audis também foi cofundada por Forrest Brawling, que ele atualmente é CEO, o Rony, e o Borrowing é o CPO, Chief Product Officer. É o cara que cuida do produto. Então, vamos lá. O Rony, o Forrest foram os cofundadores e também os engenheiros de software, Sid e o Harris. Tá bom? Só para a gente deixar um pouco claro, nomes um pouco tanto quanto difíceis, mas ok. Só para que você saiba, o Rony, então ele se envolveu na empresa, no Seed Investment, aquele tipo de modalidade de investimento, antes de começar, de fato, a desenvolver o produto, coisas nesse sentido. Nós temos também o Forrest Brawling, que ele foi recipiente da Forbes Under 30 e cofundador da Stacksware, uma empresa de gestão de dados, um projeto que começou lá em Stanford em 2017. Beleza, aqui são os dados dos fundadores, mas deixa eu te falar um pouquinho das características técnicas dessa moeda, né? Os tipos de nodes, coisas nesse sentido, a respeito da áudio. Para a gente entender, então, um pouquinho, nós temos alguns tipos de nodes, de nós dentro da rede. Por quê? Porque a áudio, ela permite, então, uma distribuição de áudio, de conteúdo descentralizado. E para que isso funcione, existem dois tipos de nós dentro dessa rede, que são os nodes de descoberta e os nodes de conteúdo. Os nodes de descoberta, eles são responsáveis, então, por condensar todos esses conteúdos musicais, esses áudios, esses conteúdos de certa forma. E ele cria metadados para facilitar a pesquisa do usuário dentro da própria rede. Então, ele cria mecanismos e algoritmos para que você consiga encontrar o áudio que você precisa lá dentro da aplicação. Os nodes de conteúdo, eles são responsáveis por armazenar e distribuir de forma descentralizada todo o conteúdo, todo o áudio, toda a faixa musical publicada pelos artistas. Então, a gente pode dizer que a rede, ela é composta por artistas, que são os responsáveis por trazer, então, essas faixas musicais, esses conteúdos. E nós temos os curadores, que operam os nodes e armazenam e distribuem isso para os usuários. Vale lembrar também que dentro da aplicação da Áudios, toda a faixa de áudio, ela é registrada com um timestamp. O que significa? Eles são imutáveis e possuem a mesma tecnologia do próprio blockchain. Então, isso permite que você consiga traquear qualquer tipo de pirataria feita ou até mesmo impedir isso de acontecer. Então, a gente pode dizer que a Áudios, ela tem uma segurança muito grande em relação à própria pirataria, perfeito? Como é que eu faço para operar um node? Você precisa fazer staking dos tokens áudios. E esses operadores, então, eles garantem a segurança e o funcionamento da rede e com base na quantidade de tokens que você tem lá aplicado, você recebe uma recompensa gerada pelas taxas de transação. Então, além dessa taxa de transação também, você tem direito de voto para influenciar o próprio protocolo. Lembrando que tokens, staking de tokens, é um processo de mineração, de proof of stake, de prova de consenso, onde você deixa os seus tokens guardados ou até mesmo em um lockup, vamos assim dizer, para que você consiga participar do funcionamento da rede, recebendo uma recompensa por estar ajudando a rede. Então, só para que a gente possa ter essa informação. Quero trazer um pouco para vocês do tokenomics, dos dados da própria Audios, para que você possa também visualizar de uma outra forma. Falando um pouquinho do tokenomics da Audios, a Audios nasceu primeiramente no blockchain da Ethereum. Muito provável, naquela época que ele nasceu, nós tivemos as altas de preço e provavelmente inviabilizou a utilidade. E ele logo foi migrado para a blockchain da Solana. Caso você não saiba quem é a Solana, é uma criptomoeda que veio para competir com o Ethereum e tem ganho aí muito destaque pela capacidade de entrega dos seus protocolos. Então, eu recomendo você dar uma olhada na Solana. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. E esse token, então, ele usa hoje a rede da Solana porque é muito mais rápida. Quando a gente fala do token da Audios, a gente tem que dividir aí em três funções, principalmente a segurança. Então, hoje, as recompensas dos nodes são pagas em áudio que alinham o interesse basicamente da comunidade na plataforma de você manter e sustentar essa rede sempre funcionando. Tem também a questão da governança, que é quando você deixa isso em staking e participa, então, dos votos daquela comunidade. Nós temos também o acesso a recursos, a parte de utilidades. Então, acaba sendo até um utility tokens dentro da própria plataforma usado pelos artistas e pelos curadores para desbloquear recursos extras na plataforma. Outra coisa que eu acho muito bacana da Audios é que ele permite que seus artistas, as pessoas que publicam o conteúdo lá dentro, possam receber esses royalties, né? Nas suas próprias criptomoedas, seja o SDC, o STT ou qualquer alguma outra. Também vale lembrar que esse token, ele possui uma oferta máxima de 1 bilhão de tokens, os quais 400 milhões já estão em circulação e o all-time high, o valor mais alto do preço da áudio, foi no dia 27 de março de 2021, quando atingiu 4,30 dólares. Obviamente que o TikTok vindo, parcerias tendem a fazer, então, com que a áudio tenha uma grande visibilidade, talvez o preço até aprecie. Então, nós temos que manter o olho nela aí para você poder entender um pouquinho do que nós podemos esperar dela. eu quero trazer agora a proposta real por detrás da áudio. E se você está curtindo esse vídeo até agora, não esquece, deixa seu like no vídeo, porque isso ajuda a fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. E se também fizer sentido, deixa nos comentários se você quer aprender a fazer staking de áudio para você ser um dos validadores dos nodes e ganhar uma rentabilidade nessa criptomoeda. A principal proposta da áudio é muito simples e você vai entender como isso é um grande chamariz para os produtores de conteúdo. Se vocês não sabem, tem um estudo realizado que identifica que apenas 12% da renda gerada pela indústria musical vai para os produtores de conteúdo. Então, significa que você é um grande artista, um grande produtor musical e apenas 12% de toda a renda que você gera vem para você. Eu, particularmente, ficaria muito bravo e muito insatisfeito se eu recebesse 12% apenas de todo o conteúdo e de todas as coisas que eu produzo. E a áudio vem, então, para solucionar isso trazendo aí uma nova função para o mercado para que os produtores de conteúdo, de áudio, faixa musical, seja lá o que for, consigam ganhar mais dinheiro distribuindo o seu próprio conteúdo e ganhando os royalties sozinhos em relação a isso. Então, muitos produtores, muitos músicos independentes, pessoas que estão começando em carreira ou até mesmo grandes que querem se desvencilhar aí dessa grande máfia, vamos assim dizer, musical, é uma grande alternativa. Existem competidores? Até existem. Existem a Teta, que são projetos semelhantes, que é uma plataforma de streaming que, inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Nós temos outro também que é a Opus OPT, que é uma plataforma de streaming e monetização de músicas e conteúdos de áudio, assim como a Áudios. Mas ainda estão todas começando e a Áudio tem um benefício, que ela já tem uma parceria com uma grande empresa, que é a TikTok. Particularmente, eu gosto do projeto, até ensinando isso para você, estou pensando até aumentar um pouco mais a minha exposição a esse criptoativo, porque realmente a ideia é muito boa. Essa parceria com o TikTok mostrou que, de fato, existem grandes olhando para isso e que veem vantagens nesse tipo de coisa. Então, eu, Felipe, acho que é um bom projeto para você estudar e você colocar na sua carteira de investimento. Se você tem áudio, comenta aqui. Se você quer aprender a fazer staking de áudio, também deixa aqui nos comentários para mim ver se faz sentido ou não produzir um conteúdo desse. e a gente se vê num próximo vídeo. Você acabou de assistir o vídeo da áudio e se você está curtindo esse áudio, já clica aqui num dos cards e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau.